Quando você fala, então, sobre precisão vocabular, é mais um passo que você está dando hoje. A precisão vocabular é a habilidade de conhecer as palavras e o seu real significado. Ao dominar esse fundamento, é possível escrever textos que passem exatamente a mensagem que o escritor deseja. Então, olha só a definição. O que está em negrito ali é a habilidade de conhecer as palavras e o seu real significado. Então, nas redações, você às vezes vê o aluno usando lá através, né? Às vezes usa lá por meio de... Às vezes ele usa algumas palavras que não batem muito bem com que o autor considera... Desculpa, o corretor considera como correto. E aí, quando ele escreve, na cabeça dele ficou bonito, mas não dá certo. Alguns alunos, pensando na propriedade vocabular, ele acredita que escrevendo, por exemplo, sobre a Polícia Militar de Minas Gerais, ele escreve assim... Alcandorada Instituição Castrense, né? Aí ele acredita assim... Nossa, eu escrevi Alcandorada, né? Quer dizer, elevadas alturas eu vou passar. E quando ele pega o resultado, aí está escrito lá na redação dele, preciosismo. O que seria o tal do preciosismo? É o excesso mesmo? O que seria o tal do preciosismo? O que seria o tal do preciosismo?